Formar cidadãos é mais do que uma obrigação, é o dever do Centro Universitário de Itajubá. Todo ano nós entregamos para a sociedade cidadãos bem formados tecnicamente e humanamente, éticos e prontos para prestar ao Brasil todos os serviços que ele necessita. Nós do Centro Universitário cumprimentamos os formandos de 2009 e esperamos que eles tenham muito sucesso na sua vida profissional. Eu desejo a todos os formandos que tenham muito sucesso na vida profissional, que abracem essa profissão que escolheram e que sejam muito felizes ajudando no desenvolvimento desse nosso país que tanto necessita de profissionais do ensino superior. Em nome de todo o Centro Universitário é um prazer receber a comunidade para mais uma série de formaturas. Eu, como presidente da FEP, parabenizo todos que se formam e desejo sucesso nas suas carreiras. Parabenizo a turma de ciências biológicas que cola a grau neste dia. Nós estamos colocando no mercado mais profissionais que têm o firme compromisso de batalhar em benefício das questões ambientais, que é a maior virtude e a maior força deste curso e a maior missão de todo profissional hoje fazer os seus estudos de impactos ambientais para acelerar o progresso e o desenvolvimento deste país. Oferecemos à comunidade Itajubá e região profissionais com este perfil. Este coordenador parabeniza todos os acadêmicos, agora profissionais, parabeniza a administração da instituição e toda a comunidade da cidade de Itajubá. Uma satisfação estar mais uma vez apadreando o curso de ciências biológicas, um curso que vem se firmando desde 1997, na sua primeira turma, e que tem nos dado muitas alegrias. Muitos dos nossos ex-alunos já estão dando aula nas escolas da cidade e da região, outros já estão fazendo pesquisa, temos alunos na Amazônia, no Sul, no Vale do Paraíba, e queremos que mais alunos venham a nos dar essas alegrias. E eu agradeço aqui esse voto de confiança com o Paraninfo, desejando felicidade a todos os formandos. É realmente um prazer poder estar aqui nesse momento, com todos os nossos familiares, amigos, num momento tão importante de nossa vida. Muitos colegas começaram, né, e alguns poucos, como numa verdadeira seleção natural, estão chegando até aqui. E é grandioso para todos nós poder colar grau e ser mais um bacharel em ciências biológicas. Graças a Deus. Eu, em nome de todo o curso de letras, parabeniza os nossos formandos e posso dizer que nos sentimos muito orgulhosos de estarmos colocando mais um grupo de profissionais de qualidade para atuar na sociedade. Esse momento é especialíssimo, não só para nós, professores, mas de modo especial para os formandos. É especialíssimo também para a família de cada um deles. meus parabéns, meus parabéns, meus cumprimentos à família e aos formandos. É um momento muito especial para mim, em nome de toda a turma. Muito esforço durante esses quatro anos, muita brincadeira, muita dedicação mesmo para a gente chegar até aqui. Então, é um momento muito especial. Para mim, é o momento mais especial de todos os eventos da formatura e eu estou muito feliz, agradeço a todos em nome de todo o curso. Eu, em nome de todo o curso. Mais uma vez, nós estamos formando uma turma de tecnólogos em fabricação mecânica. São alunos que já são bem formados, ou seja, muito bem preparados para o mercado de trabalho. Felizmente, o Brasil já retomou o desenvolvimento e precisa de tecnólogos para seguir em frente. Então, mais uma vez, o Universitas já fez a sua parte e agora nós vamos disponibilizar para o mercado mais profissionais para acompanhar todo esse desenvolvimento. Eu fico muito feliz e aproveito para parabenizar todos os alunos formados hoje. Primeiramente, eu queria agradecer o Universitas pela oportunidade, pelo esforço de cada professor, de cada funcionário. E é um prazer imenso eu estar representando a minha turma, que é praticamente uma vida que a gente tem na faculdade. Esse ciclo não é que está terminando hoje. Hoje está começando um novo ciclo na nossa vida. Parabéns aos alunos. É a primeira turma formando sobre a minha coordenação. Que eles tenham um futuro brilhante pela frente. Eu quero parabenizar todos os formandos por essa brilhante noite e desejar a todos eles muito sucesso e que eles sejam muito felizes. É uma emoção muito grande a gente estar formando aqui. Foram cinco anos de muita luta, muita dedicação. E chegou um grande dia. Bom, prazer enorme. O AM está formando mais uma turma do curso de Sistemas de Informação. Essa é a minha primeira, sob minha coordenação. Desejo a todos muito sucesso no mercado de trabalho e que sempre que precisarem possam a essa casa retornar, que estará de braços e corações abertos a todos os nossos ex-alunos e alunos. Nós parabenizamos a turma de Sistemas de Informação do Universo, essas formandas de 2009. Desejamos a eles muito sucesso nessa nova empreitada. É um prazer estar aqui hoje formando em nome da turma do Sistema de Informação, primeira turma do Sistema. Agradeço a todos os professores e que tenhamos um futuro brilhante. Música Se inscreva no canal.